O avião previdencial... Previdencial? Da Previdência? Da Previdência Social. É, gente, é isso aí, né? Royal Flight. É o avião chique, né, ó. É esse mesmo, hein? É isso mesmo. MP5 ou 12? Acho que 12. Eu vou de multi só porque tem C4. Quer dizer que você escolhe a classe pelos gadgets? Não. É todo mundo com C4, o time inteiro aí, ó. Por ará, usar arame, hein? Aí não tem... Sério? Não, mas como assim? Arame não escuda, eu lembro que ele usava escudo, hein? Vamos quebrar as coisas aqui para marotar. Vamos então. Acabou um... Não, não fecha aqui não, meu filho. Faz isso não. Ah, a parede tá muito fortalecida. É isso, velho. Olha, eu fiz um... Nossa, velho. Fui de brado pelos drones, hein, velho. Não é de brado, ó. É bombas? Que isso, velho. Ah, eu parei de estirar em drone, velho. Larguei... Ah, lá, eu não disse. Larguei de mão, hein, velho. Rapaz, já voltei. Eu vou morrer, quer ver? Ai, morri. Ah, não. Tá lá do outro lado. Do outro lado? Do outro lado do avião. Pra lá, nasceram pra lá, ó. Só quero uma aqui, ó. Ó, outro ano passando ali, velho. É, me avistou. Ai. Eu quebrei. Tem aí embaixo, velho. Tô vendo essa malandragem, ó. Cuidado, velho. Cuidado, cuidado. Tinha, tinha. Já matei. Ah, eu taquei C4 na cara do maluco. Não, 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 não. Não dá. Não dá. Matei. Agressivo. Tá certo, velho. Opa. O defuse tá aqui. O cara tá quebrando coisa, hein, velho. Cara, eu vou... Eita, em cima de mim. Tirar isso aqui. Ó, tem um... Tem dois aqui em cima de mim. Não. Calma. Temos três. Um aqui. E os outros tão correndo aqui, ó. Eles tão vindo aqui, ó. Ó, ó, ó. Aonde, velho? Vieram dois pra cá. Os três aqui, ó. Tudo em cima, irmão? Sim. Ó o drone. Em cima aqui, ó. Tem um drone bugado aí, velho. Uh. Tá vindo aí. Eu tô vindo. Fecha. Beleza. Ó, Mike. Eu acho que eles tão indo descer ali naquela escadinha, sabe? Que dá lá na sala do piloto. Ah, tá. Não, tão os três aqui em cima ainda, ó. Vem aqui. Ih, rapaz. Opa, um desceu, 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 desceu. Desceu? Desceu, desceu, desceu. Pô, tomara o... Uau, não dá cobertura aí nas costas, velho. Tá. Vou tentar, né? Vamos ver. Tá vindo. Ai, tá vindo a porta. Tem dois vindo. Ai, meu Deus do céu. Cê tá tomando tiro no pé, velho? Nossa, dei mole. Ah, mas essa extra. Ui. Ih, tá feia a coisa, hein, ó. Eu vou me fechar aqui, hein, velho. Ó, eu vou espotar na câmera, eu tô na câmera. Espotei. Passaram dois ou três pra sala. Ô, Mike, cuidado com o buraco aí, velho. É mesmo, velho. Desceu o cara aqui ou não? Não. Não, não. Os três que sobraram desceram aqui, ó, na escadinha, e tão aqui na salinha do lado. Ih, tá sobrando a linha. Ah, mas eu acredito. Não. Nossa. Matei com lag, velho. Que que é isso? Matei. Thermite já era. Ai, ali, ali, ali. Eu vi esse aimboot. Nossa. Tá aí na salinha, Mike. Não, 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 não. Não entra aí, não entra. Não entra. Tá lá no fundo. A vantagem é dele. Dele, é o Buck. Isso. Calma, eu vou na câmera. Pode ir, Mike. Pode ir, pode ir. Aí não, velho. Aí não, hein. Cuidado. Não, é na escadinha aqui do lado. Na salinha aqui do lado. Olha lá. Controla ele, Mike. Mentira, velho. Isso, pode vir. Ele não tá na porta. Quando ele vier pra porta, eu falo. Aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Boa. Boa. Aí sim. Caraca. Como é que meu C4 não pegou nele, velho? Ah, são alguns metros, assim, né, velho? São. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu vou variar um pouco, velho. Eu também vou variar, velho. Eu vou de Bucking, então. Já é novo. Aquele dia eu sofri pro Montagne aqui, velho. Eu vou de Montagne. O Goliguinho. Também, velho. Esse também. Aquele é no... O cara ficou... Tanqueada? É, que eu tentei dar um monte de facado. Não pega, né? Esse Montagne aqui é tenso? Ele é. Será que é aqui? Não. Em cima. Opa. Parece ter muito em cima. Não. A mão tá embaixo. Embaixo. Embaixo? Uhum. Ah, mas eu não sou uma câmera. Eu sou uma câmera. Duro que dá pra ver muito fácil, aí, né? É. Putz. Consegui passar. Achei uma bomba. Eu vi, velho. Boa. A outra deve tá aqui, ó. Ué, onde que é outra bomba, velho? Ou é uma bomba só? Não, é do outro. É do outro. Cadê a outra? Ele vai ter o cara aqui, quer ver? Eu deixei o drone lá na escadinha, tipo... Eu não sei onde entrar. Gente, onde que entra ali onde eu deixei meu drone? Eu não sei. Nossa, eu já vou entrar direto aqui, velho. Perigo isso. Eu vou com você, Alan. Eu acredito que você vai ficar vivo. Ó, o cara já tá atirando, hein, velho. Como que esse cara tá me acertando o tiro, velho? Alvo localizado. Primeiro andar. Ah, não. Ah, não. Armadilha não, velho. Armadilha não. Opa, opa, opa. É trap. Quebrei trap. Quer que eu quebra a porta? Sim. Ó, eu vou quebrar ali. Visão da sala. E agora a porta. Ai, tá vindo um Alan. Onde, onde, onde? Ah, mas ele não morreu. Ali onde eu quebrei primeiro. Se ele for vir, me avisa, velho. Toma. Ai, atrás. Vai, Alan. Calma, tô vivo, tô vivo. Ah, mas em Dark Pixel, eu peguei. Nossa, morri, velho. Ai, meu Deus do céu. Sai só comigo. Ai, ai. Ah, não deu. Minha mira nem pegou nele. Olha isso. Ah, mas é que fez aquele movimento de passar o corpo pra frente, velho. Nossa, ele não é HS. Vamos ver. Vamos ganhar, time. Vamos ganhar, velho. Vamos ganhar, velho. Vamos ganhar, velho. Vamos ganhar, smoke. Ai. Shotgun. O cara pediu o Hulk. Vamos ganhar, velho. Vamos ganhar, velho. Vamos ganhar, velho. Saudades de matar um com o Pulse. É só saudades mesmo. Deixa eu pegar o coletinho. Eu vou fazer um tiro, pum. Ah, quebra isso, vai. Opa. Ah, sai fora, drone. Ó, drone. Aí. GG. Toquinha do coelho, ó. Ó, ó. Ih, não dá. Ah, mas dá. Ah, tem que dar, né, velho. Acho que se você quebrar aqui, ó. Dá pra passar. Ai, mais um pouquinho. Não dá. Dá. Nossa, olha isso. É mais que estratégia. Mas gastam também umas munições insano, né, velho. Só tem 11 munições. De onde que é, velho? Não sei. Cabine não é. Carga não é. Acho que tão pra fora ainda. Opa, carga, velho. Carga. Aqui. Quem tem arma com mira? Quem tem arma com mira vem aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Não vai ir não, Mike. Nossa, senhora do céu. Não, mas tem carga, velho. Aí, vou morrer, vou morrer. Não vai morrer não. Só tem mira lá no fundo, Alan. Só tem mira lá no fundo. Ih, velho, mas... Tem um cara aí, velho. Uuuh. Aonde, velho? Não tô vendo. Aqui no fundo. Lá no fundo da... Onde tem escada pra entrar. Ih, rapaz. É melhor não ficar aí, não. Uma munição. Ai, meu Deus do céu. Boa. Acabou. Ai, tinha mais um, velho. Caraca. Que vacilo. Só tem dois, velho. Dá um, Mike. Dá um... Carga, velho. Tava tudo carga. Carga? Aham. É embaixo? É, no depósito de carga, né? Deixa eu ver, ó. Ui. Nossa. Departimento. Me pegou em cima. Cadê? Só tem o Raha e o Alan. Ó. Ó, o escudo. O escudo tá aí. Olha a minha guerra. O Sled tá na sala de cima de você, Alan. Cuidado aí com o... É, ele que me matou. Tem o teto em cima de você, Alan. Fecha essas portas tudo aí, velho. Ah, se bem que é ali em cima, né? Isso tá aí embaixo. Sim. Então vai lá pro objetivo. São duas. Cadê ele, velho? Cadê o... O Sled? Aí. Ele tem que vir daí, da direita. Aí. Ele vai ter que vir daí. Ela tá correndo, velho. Nossa senhora. Que boa. E a outra tá onde? Tem mais um Takohaha, velho. Na escada. Na escada. Atrás de você. Atrás de você, Alan. Atrás de você. Ele tá atrás de você. Aí, ó. Aí, escudo, velho. Taca o C4. Nossa. Nossa. Uh. Olha. Foi na trap, velho. Foi na trap? Não foi o C4? Ele deve ter ficado em choque. Boa. A hora que ele escutou o C4, ele saiu correndo, velho. Essas são armadilhas, né? Que a gente aprende aí, né? É louco, hein? É louco, hein? É louco, hein? Vamos. Aquela hora nem deu tempo de brincar de montagne, velho. Ah, mas eu vou de recuta. Eu vou de Thermite pra mudar um pouco. Eu sou, tipo, aquele primeiro a morrer, né? Baixo não é... Já vai subindo. Não parece ser mute, não, hein? Ah, tem sim. Não é colchão também? Mesmo lugar, parece. Ah, é lá. O cara perdeu o drone aqui, ó. Era o mesmo lugar. Ah, eu perdi o drone na frente da bomba. Ah, ainda identificou. É, ué. Ninguém pegou. Ah, mas nós vamos ganhar. É aqui já, ó. É. Cuidado com o C4, hein, gente? Eu vou cozinhar uma granadinha. Nossa, tá todo mundo aí, velho. Eu me dei dano. Como assim? Eita, porra. Tô levantando o vacilo aqui. Mas da onde? Cara, ô, cara... Ah, é o Alan, é o Alan, é o Alan. Isso aí, isso aí. Ui! Ah, mentira. Ele jogou duas C4. Esse maluco jogou duas C4 em mim. Jogou duas C4. Ele matou uma. Ele jogou duas C4. Olha isso na Kill Can. Ele jogou duas C4. Nossa. Hack, hack, hack. Ah, mas não é certo. Algo de errado não está certo, velho. Peguei. Ih, se der o play, vai tomar. Nossa. O carinha pegou tudo pelas costas e não conseguiu matar nenhum. Não faz isso comigo. Ele estava tudo nas costas. Tudo de costas para ele. Hã? Como assim? Como que esse cara está atirando em mim pela fumaça, velho? Ah, mano. É isso aí. Ah, sai para lá. Nossa. Estava tudo assim, Alan. Nossa. O cara está imortal, velho. O que é isso, hein? Ah, está de brinco. O Mike vai carregar nós. O Mike ou o Alan? Cara, estou com 9 de vida. É, Mike, tá tudo aí Tipo, o Alan foi... Ah, mas eu não sei se tá tudo aí Tem cinco, viu Olha isso Olha isso, velho Matei uma Tá aí, Mike Cuidado, Mike Eu tenho termite, pera aí, Mike, aguenta aí Eu vou ficar enchendo o saco Deles aqui, velho Tem câmera aí, Alan, você quebrou? Tá quebrado já Não, a esquerda, a esquerda pra cima Aí, ó, tá não, viu Agora tá Alô, foi mal Ih, não era pra... Nossa Deixa eu escutar Ó o cara ali Perdi a chance, velho Nossa, esse ela tá muito matador, velho Boa Agora aí Vai com calma, vai com calma, velho Sim, sim Vamos avançar com cuidado Pera aí, velho Eu vou dar uma recuada pra usar um drone Ó, tem um aqui com o Mike Tem, ele tá me olhando, velho Tem dois, velho, tem dois Eu vi um na frente e um... Tem um na sala E um na janelinha Ó, ó Vou marcar, ó, vou marcar Marquei Marcou um? Aham Tá pra direita Ah, não Não tinha outro ali, velho Ih, rapaz Ih, rapaz Só o cara... Bom, pelo menos... Olha isso, velho Acredito, velho Ah... Como, velho? Como? Nossa, eu não entendo, velho Oxi Não entendo, velho Esse Montagne Tava fechado o escudo? Não, não tava fechado Mas ele me matou pelo lado do escudo, velho Pode ir de Thermite, Alan? Pode ir de Thermite? Pode, pai Ou de Fuse, velho Pode ir de Thermite, velho Eu acho que a melhor coisa com o Montagne, velho Não é ficar longe É ir pra cima, tá ligado? Sim Só que se tiver C4 Também é um abraço Ainda mais Tem uns caras que tem dois 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 C4 o maluco jogou Ele comprou, mano No Mercado Negro Você não tá ligado? Eu já perdi o drone Eu vi um cara aqui Mas a bomba não é aqui Ah, acabou de ser aqui, né? É embaixo, é embaixo Me pegou Miserável Ah, é Compartimento de carga, velho Boa Passei Achei uma bomba Nossa, olha que eu subi, velho Eu vi Mas foi massa Ô, louco Aqui, aqui, aqui Não tem como os caras pegarem, não, velho Daqui a pouco você olha O drone tá quebrado Ah, não é possível, né? Vai vir alguém comigo, velho? Não é que quebrou, velho? Porra Ai Ah, que que é isso, velho? Tinha um cara na porta que eu fui entrar É, foi com muita sede, né? Ih, é... É dock ou hook, hein? É hook Miserável Ele voltou, velho Ele voltou Tinha um teto Oh Oxe Direita, Mike Eu acho Tem um cara bem embaixo, velho Oxe, eu não consigo quebrar a câmera Mil tiros nela Tinha vontade de descer, velho Tem um cara do teu lado em cima, Mike, eu acho Olha ali, ali, ali Desce, velho Ele foi matar o que tá... Ai Que isso, velho Susto, velho Até eu levei um susto aqui Você é louco Tô louco O cara te viu, velho O cara te viu Sim Ó, tomou, tomou Boa Tomou do Raha Eu vou, eu vou, eu vou Aqui, aqui, a coxinha Ui, foi mal, Mike Ah, eu vou também Ah, velho Não morre, velho Onde? Não morre Ah, buraco aí, ó Tem nada aqui, velho Tem sim, tem Tô quebrando Nossa, dá pra ver o cara pelo buraco, velho Tá marcado Ué Tô me dando de trás Oxe Tem alguém atrás, eu acho, hein, Cleo Tá cuidando? Urará Urará Porra Urará É mancada, hein, velho Vai matar na carga, hein, velho Ui Ah O cara O cara desceu a minha carga, velho Granada, corre Ai, meu Deus Porra Tem alguém andando em cima Ele foi querer dar a volta, velho Tem um em cima Flash, flash Calma, calma Fui avistado, velho É, só tem o cara da esquerda Cara, quer saber Cara, quer saber? Como assim? Da onde? Da onde? Da onde? Da frente, aí Aí Atrás, o cara caiu atrás, mas... Ah, velho Não dá Não dá, velho Jogar de escudo não dá mais, não Nossa Como assim? O desativador foi destruído A missão falhou O escudo não protege nada, velho Oxe Poxa É Miserável Só toma tomando os de 3x2, velho Credo Nossa